Agora que eu venci o cavaleiro, mereço sua aprovação para usar os suprimentos e mão de obra. Não, eu não aceito. Tá, mas e o código? Honra o código! Ele se aplica a cavaleiros e duelistas. Reis estão isentos. Esqueça o código. Ei, o que te dá o direito de... Tá bom. Chega de sutileza. Vou pedir pra quem tem poder de verdade me mandar pra casa. Bruxo, eu exijo que use sua magia pra me ajudar. Eu preciso aquecer e não posso fazer na frente de todos. Eu posso ajudar naquela torre ali, mas prefiro ficar comendo. É, então... Esquece essa carne e vai aquecer na torre. Vovô! Espera! Ele deixou um bilhete na carne. Descendentes, vão-me embora para distrair o vapor. Por favor, arrem plano e salvem a feira. Seu querido vozão. Se eu não tivesse corrido pra ganhar do vapor, eu podia ter escolhido outro alien e ganhado. Que cavaleiro eu sou, hein? Olha, eu também não fui um bom rei. Só tentei te fazer perder a aposta em vez de te ajudar. Se a gente não pensar em nada, o vapor vai ficar doido com os feitiços que o vovô vai inventar. Ficar doido? É isso! Cavaleiro, quer vir comigo em uma missão real da dupla destruição pra acabar com os sonhos do vapor? Que incrível! Como você faz isso? Já se aqueceu para usar a magia do tempo e me mandar pra onde eu preciso? Infelizmente, eu não sei do que está falando, senhor. Eu sei que sabe porque tirou essa moeda do futuro de trás da minha orelha. Se continuar se recusando a cumprir minhas ordens, eu devia tirar vantagem dessa atrapalhice temporal para obliterar a linhagem dos tênissons de uma vez por todas. Eu devo estar sem energia. É melhor esperar um pouco. Ouça, ouça! Ah, o que foi agora? Suas armas não funcionam em mim. Eu sou muito... avançado! Exatamente, meus leais súditos. Um homem estranho do futuro veio dominar a nossa cidade. Não tem nada de moderno em mim. Eu sou da idade do vapor. Será que pode se apresentar no palco, homem do futuro? Saudações e coisa e tal. Eu sou o homem do futuro. E eu exijo que todos se curvem ao meu vapor do futuro. Os camponeses podem passar tudo pra cá. Senão eu vou usar meu braço mágico para arremessar pedras e projéteis em vocês. Mas eu preciso espirrar pra ele funcionar. Atchim! Parem! Eu tentei preservar a pureza desses tempos simples. Mas agora basta. Senão vão me ajudar. Eu arranjo ajuda nos destroços depois de destruir essa cidade. Agora, cabaleiro! Transformação mágica? Pensei que estivesse sem energia. Ah! Opa! Põe a armadura e acaba com o resto da munição dele. Eu e os súditos vamos terminar com uma grande surpresa. Com magia ou não, a sua armadura medieval não tem a menor chance contra a força poderosa do vapor. Nossa! Você não tá pensando direito, né, homem do futuro? Acabou a munição. Só tem a troca e a última bola de canhão. Beleza! Tudo prontinho. Podem trazer o Trabuco. Nós estamos sem pedras pra lançar. Será que o nosso cavaleiro quer fazer as honras de ser a outra opção? Ah! Você é bom demais comigo. Eu sei. Súditos! Prontos! Prontos! Pobo! Ai, não. Vamos ver se aguenta esse choque com o passado. Aristo Corvo, é você. Graças às engrenagens, você me esperou. É tão bom estar numa época em que eu sou apreciado. Crianças! Muito bem. Beleza, destruidores. Hora é dia. Sério? Que horas são? Três e meia. É melhor ajustar nesses relógios, porque está chegando a hora de a gente ganhar a nossa pasta. Bruxaria é ilegal! Que? Ei! Eu sou um rei! Eu salvei a feira chata de vocês. Que isso? Mas o bruxo ainda tem uns truques na manga. Honra o código!